MÚSICA Grande remata do Fábio Martins, grande golo do Desportivo de Chaves Espetacular golo, o laço de Fábio Martins Fábio Martins, um poema de futebol, um remato espetacular Fábio Martins, Fábio Martins, um coema de futebol E o da, o Fábio Martins, zárvabu, ela, zárvabu MÚSICA Fábio, grande gol! 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 Fábio, grande gol!